Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, amigos e amigas do canal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, vamos começando mais um vídeo 18 horas, 36 minutos, 23 graus, estamos em Puerto Montt, Puerto Montt aqui no sul do Chile, região de Los Lagos, né, aqui no Chile Estamos chegando aí com mais um vídeo, começando aí mais uma jornada aí rumo ao Brasil, meus amigos, aí vamos para o Brasil Beleza? Eu vim aqui para Puerto Montt, carregado, descarreguei, descarreguei e carreguei aqui, tá bom? Carreguei aqui em Puerto Montt mesmo Ele tá mandando eu passar, se apertar tudo ali Vamos ver, vamos ver, se passamos, se passamos Aqui é muito apertado essas ruas chilenas Fiz a doana, gente, aqui no... no porto aqui, né, porto aqui de Puerto Montt, né Onde para os... evidente, né, porto ali onde para os navios, né, as barcaças e tudo mais E tal E... primeira vez que eu venho aqui Primeira vez que eu venho aqui em Puerto Montt E fizemos a doana ali, né, como eu falei, fizemos a doana e tudo mais E... e agora... Acho que é aqui mesmo, é aqui mesmo Puerto Varas, Ossoro, esse aí Aqui mesmo E agora estamos indo para o Brasil, meus amigos, tá bom? Vamos aí... fazer a doana com a Argentina ali em Pino Achado Vamos subir agora até Ossorno Ali a gente vai abastecer E vamos seguir para... sentido norte, né Até a cidade de Lautaro, onde vamos pegar ali Esqueci o nome da ruta agora, vamos pela ruta 5 até Lautaro Ali a gente sai à direita O KM 646 Ali para lá eu já não conheço Vamos sair lá para o lado de Locimai Vamos sair lá em Pino Achado, né Fazer a doana com a Argentina E dali Nós vamos aí pela Argentina até o Brasil Atravessar ali a região de Niuquém, né Niuquém Através de La Pampa Zonas ali que a gente já conhece Aqui por aqui eu não conheço nada, né Até então não conhecia nada A gente veio pelo GPS Vem seguindo aí com a ajuda de colegas Pessoal aí muito prestativo, né Nos ajuda sempre aí Porque a estrada é assim, né Meus amigos A gente sempre vai achar pessoas aí que nos ajudam Pessoas aí prestativas E a gente pôde ver ali o porto ali de Portamon Ali na Aduana, né Vimos ali o canal ali onde os navios vêm para descarregar Muito bonito ali Mais um lugar que a gente conhece Solo chileno, né E é isso aí Agora vamos deixar Portamon para trás Tentar virar aqui Vê se vai virar muito Se eu consigo mostrar para vocês Vê se vai Ó, lá no canto, ó É um vulcão, pessoal Bem no cantinho da tela aqui, ó Aquele pico branco lá Um vulcão Vulcão Sorno Tem outro vulcão aqui em Portamon Mas ele Eu não filmei não Porque eu tirei foto dele Tirei foto dele ali Acho que eu botei no Instagram a foto Inclusive vou ter que botar meu Instagram na descrição aí, né Porque eu só pergunto no Instagram e tal Beleza? Opa Passamos o pedágio já Não precisei pagar pedágio Show de bola A saída não precisa pagar pedágio Muito bom É isso aí, meus amigos Vamos até o Sordo, então E... Vamos abastecer Vamos até a cidade de Lautaro Ali a gente vai Até um posto ali indicado Para a gente pernoitar Amanhã a gente segue aí para Pino Achato, tá bom? Eu vou tentar mostrar ali indo para Pino Achato Vamos tentar Mostrar ali para vocês Olha o cara aí Um carro novo desse O cara ainda 60 por hora Em cima da pista Às vezes é novo motorista, né, pessoal? Também não vou julgar, né? Também não vou julgar o cara Vamos julgar Sem saber Por que que ele está indo Nessa velocidade Tem espaço para a gente passar E a gente passa E é isso aí Como eu falei, né Vamos tentar Mostrar amanhã O Pino Achato lá, né Do ano lá Chegada Que é muito bonito Com aquele lado lá Tem umas curvinhas fechadas A gente vai tentar Mostrar ali Pega um pedacinho Da cordilheira Diz que de noite Anda nevando por lá É, meus amigos Aqui é verão Mas A neve Na noite Ontem mesmo Na noite nevou Levou aqui Onde eu mostrei para vocês Aqui para o lado Do vulcão aqui A gente vê um pouco Das cordilheiras aqui Levou, gente Levou Levou aí na noite de ontem E a gente viu Que a temperatura mudou Normal, né Normal Por isso que Eu gosto assim, ó Quando eu venho Tenho que vir para o Chile Que nessa região eu não vim, né Eu não tinha vindo aqui, mas Enfim Qualquer lugar que eu vou do Chile A gente vem Carrega E ó Gosto de Meter o pé Eu não sou muito fã De ver neve, não Só por ser assim Tem gente que acha bonito Tudo mais Né Mas se vocês for ver Os vídeos aí É Para, eu já comecei A gravar vídeos aí Numa época Que já não tem muita neve Mas eu não sou assim Muito de filmar neve, não Eu Ver neve, né Vídeo aqui nevando Tomara que Seja difícil de vocês ver Porque Eu evito Se eu sei que vai nevar Eu já Paro antes Tá bom, meus amigos É Gosto é gosto, né Eu não gosto Tem gente que gosta, né Tenho vontade de conhecer E tal Eu vejo ali na montanha Ali tá bom demais Eu ver a neve assim Na pista Já não Não gosto muito não Já Já vi de pertinho Já Lá no sul da Argentina Lá na província de Chubut Perto de Santa Cruz Ali Em Comodoro de Vadá Eu já vi neve Foi a primeira vez que eu vi neve Foi lá, inclusive Interessante Tudo, né Mas Na pista aí é Outra história Eu já não Não consigo gostar, não Melhor a gente não pegar neve, né Então Ali no Pinachado Às vezes costuma nevar à noite, né Só que a gente Não vamos pousar lá, né Manhã a gente passa ali Durante o dia Tranquilo E Tudo certo Beleza, meus amigos Sempre Sempre agradecendo vocês aí Por acompanhar o canal Sempre pedindo desculpas aí Porque às vezes eu demoro Como eu falei, né Alguns outros vídeos aí Nunca Nunca demais repetir Às vezes eu demoro um pouquinho, tá Meus amigos Pra Pra postar vídeos É em função Do sinal de internet Tá bom Quando eu demorar Vocês já sabem É sinal de internet Aqui, meus amigos Nessa saída aqui Vou mostrar pra vocês Pra alguém que vier Algum dia em Porto Mão aí Só vai Vai viajar pro Meio Sul Nessa saída aqui Onde saiu esse caminhão Você passa em cima do viaduto E é É o KM 1013 Aqui, tá 1013 O KM da Ruta 5 Às vezes você vai pro lavador, tá Você passa a pista aqui Tem um lavador aqui A gente costuma Lavar aí E posar aí E tal Tudo mais Beleza, meus amigos Muito bom de ficar aí Por sinal Muito bom Gostei de ficar ali Banho quente Na aduana também O banho é muito bom ali Tomemos banho na aduana Muito bom ali Tomar banho O Sorno 94 Porto Vara 6 Inclusive no cliente onde eu estava A gente Seis motoristas brasileiros Tivemos que se juntar E Ir até Ir até o O pessoal ali do escritório Pra Fazer com que eles liberassem o banheiro Pra nós tomar banho Vai vendo É Meus amigos Ficamos ali O pessoal não queria liberar o banho não Todo respeito A nossos amigos chilenos aí Mas Aqui Meus amigos Infelizmente Alguns lugares aí Que a gente vai Será que esse aqui é o portinho Que o senhor falou pra nós ali Um colega aí da Franco Que falou que vai ficar Ia parar num desses postos aqui Abastecer Acho que não é esse aqui não Vamos indo aqui Depois eu mando mensagem pra ele Vamos indo O que é melhor Eu tava falando aí Vamos ver como é o raciocínio Eles não queriam deixar a vó Não tem chuveiro Brasil Não tem chuveiro Aí um senhor falou Não Mas eu tô dois dias sem tomar banho Tô aqui E daí Vamos lá Os seis motoristas Falaram com eles E eles acabaram Liberando pra nós Não Vamos liberar então Pra vocês A duxa e tal Aí liberaram Liberaram o banho ali ontem Graças a Deus aí Tudo certo Tudo certinho Podemos aí tomar um banho Hoje vim pra doana também De manhã Tomei um banho Agora de tarde já tomei outro E é isso Agora vamos indo Liberado Graças a Deus A papelada na mão Ao que tudo indica Vamos pra São Paulo É Se nada mudar Lá em São Borja A duana é São Borja Passar para o Brasil KM 1010 Da Ruta 5 Vamos até o KM Hoje vamos até o KM 888 Abastecer E vamos um pouco Mais pra frente Tá bom meus amigos Abastecer ali Pra garantir Que depois na Argentina Daí a gente vai Poder escolher Aonde abastecer Na Argentina A gente vai mais de boa Beleza meus amigos É isso aí Vamos deixando aí Aos poucos Portomão Pra trás Já gravei ali na avenida Não gravei toda a saída Do Porto lá Porque a gente gosta De ir falando Com vocês Conversando E contando sobre a viagem Atualizando as informações E ali é muito apertada Aquelas ruas Então a gente tem que Olhar pra direita Olhar pra esquerda Prestar atenção em tudo E claro Naturalmente A gente mesmo falando A gente vai prestando atenção E tudo Mas Pra evitar algum problema A gente evita Maiores Às vezes Distrações Quando a área é muito apertada E como é a primeira vez Que eu venho A próxima vez Que a gente vir A gente já pode Mostrar melhor Uma outra oportunidade A gente Poder mostrar melhor Ali como é que Como é que é a entrada Como é que é a saída Primeira vez Você sabe como é que é Você vai todo perdido GPS te manda dobrar à esquerda Você tem que ir reto É aquela coisa Beleza? Mas é isso pessoal Saímos ali junto Com um colega da Marvel Tem mais um Colega da Brilhante Que tá indo na frente Tem mais um Da Franco E é isso Tentando manter contato Com eles aí Pra gente Meio junto Meio junto Porque as vezes Os colegas se conhecem lá Eu já não conheço Lá do ano e tal E é melhor Se ir junto Com alguém que conhece E nós estamos amigos Vamos encerrar esse vídeo Por aqui Pra não ficar muito Muito grande Vamos então Deixando Portomão Pra trás Com a graça de Deus Aí dando início Mais uma viajada Outra deu tudo certo Graças a Deus Descarregamos aqui Portomão Já carregamos Essa carga Vamos pra Pro Brasil De volta Estamos indo Para o Brasil Beleza Desejando a todos Um ótimo 2023 Um antemano De 2023 A todos Beleza Esse ano De 2023 Você possa Realizar seus sonhos Tudo aquilo Que se almeja Aí pessoal Vamos batalhar Vamos batalhar Que esse ano Vai ser bom Se Deus quiser Fácil ele não vai ser Vai ser um ano bom Tá bom meus amigos Vamos que vamos Vamos nessa aí Mostrando pra vocês Pedaço por pedaço Na nossa viagem Deus vai nos abençoando Tudo vai dar certo Tá bom Tá bom Vou mostrar pra vocês Aqui só essa saída De Puerto Varas Aqui à direita Sai pra Puerto Varas Em frente O Sorno Dianqui Aqui tem um pedaginho Igual lá em São Paulo Que é de São Paulo E tá ligado Toda saída Que você tem Das rodovias de São Paulo Tem um pedaginho Aqui é a mesma coisa Tá bom meus amigos Ficamos em 1005 Vamos que vamos Mais pra frente A gente mostra mais Graças a Puerto Mon Estamos indo Nos vamos ao Brasil De regresso Graças a Deus Conocemos muitos amigos Aqui em Puerto Mon Saludos a todos Os chilenos E vale Vale Vamos ao Brasil Temos muitas amizades Ali conversando Com o pessoal Ali Às vezes eu converso Com o pessoal Porque o pessoal Acho que eu sou argentino Tudo bem Não tem problema nenhum Não Eu acho que eu sou argentino Eu converso Com o pessoal No Chile Que geralmente O pessoal Ah Boa sorte de Argentina Ah Eu moro Cerca da Argentina Moro na divisa Com a Argentina Tá bom Mas sou brasileiro Tem umas origens Aí castelhanas Mas sou brasileiro Beleza Vamos que vamos Então Vamos encerrar Esse vídeo aí Da frente A gente volta Obrigado a todos Sigo todos com Deus E Até o próximo vídeo Fui